Eu acabei de procurar a cidade de Itatíquia, e contigo, a cidade de Mila. A gente não vai ficar em casa de ali. Eu lhe vou aprimorar a cidade. A cidade de Itatíquia é um Brasil de Molina. Eu sei que em Reina estávamos com a cidade de Itatíquia. Eu tenho feito uma cidade de Itatíquia para uma cidade de Itatíquia. Eu estou indo agora para todos os anos. Quando a cidade de Itatíquia foi para a cidade, E aí O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A gente não tem que morrer, não tem que morrer. Você tem que morrer na casa? Não, não tem que morrer. Nós temos que morrer na vida, porque nós temos que morrer na casa. Nós temos que morrer. Sim, nós temos que morrer. Nós temos que morrer na casa, porque a primeira hora, nós vamos lá. Nós vamos fazer isso aqui. Nós vamos morrer. Obrigado. Uma ligada na Olho, fora da casa do bordeiro do país. Nós vamos lá para mudar o bordeiro. Já não está lá na Olho. Então, e aí fica o destino. Aí está na Olhos e o marmão? E o meu filho está na Olhos? Sim, no filho está lá. Então, você está na Olhos e está na Olhos, assim, está no futuro. Como se achou? Pois está, com você está na Olhos, e a Olhos. guides para vocês? Já na Olhos, O que é isso? Nós estamos abilhando o mundo do campo, e de volta que nessun mercado, eu adorava É победos! Tipo, a las cinco Researches... Exatamente, sem precio, eu adorava a darodos... E, aqui dessa forma, muitos são para a nova coragem... O que é isso? Já se sentem aqui na peça. Se sentem aqui na peça. Eles se sentem aqui. 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 Eles não precisam de nada. A gente se sentem aqui. A gente vai assim. Você se senta aqui no don juan? Eu não vou... A gente vai lá no final. A gente vai lá no marzo. As pessoas que não foram fechadas, são uma coisa especial. Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Como você sabe, se você não pode fazer isso, não vai ficar com os carros? É isso aí. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Então, a gente não faz um prazer, mas eu não vou Meziar, não saiu e não vou me fazer isso. Não vou te dar umas vezes, então eu não te dar uma pedaço. Eu vou fazer uma pedaço de uma pedaça e eu não me vou fazer isso. Agora, tenho que entrar no público. Eu vou fazer a pedaço da pedaça, eu vou dizer o pessoal, não estou, não estou, não estou. Vou passar aqui no meu Puexu da pedaça da pedaça, não estou. Você é nossobernador, eu vou fazer isso. ... E eu posso tomar esse banheiro. Eu vou deixar aqui no meu Puexu do meu Puexu. Obrigado.